E novamente lutando contra um boss e conversando sobre qualquer coisa que não seja o Q3D E o assunto de hoje provavelmente vai ser qual? A série da Velma? Não, aquela merda nem precisa ser comentada de tão ruim que aquela merda é Sério Estou postando esse vídeo muito tempo depois que eu gravei, mas aquela série é uma merda Então vamos falar de outro assunto Por que Star Wars não deveria ter um novo filme? Essa é uma boa pergunta Na minha opinião deveriam parar de fazer conteúdos conectados ao canone de Star Wars e começarem a fazer coisas do não canone Pois ficaria muito mais interessante e divertido e fora dos padrões de Star Wars Tipo, alguns cristais kyber que não existem no canone poderiam começar a existir Seria muito foda Outra Os DARFs que não foram citados ou que existem apenas fora do canone seriam muito bons conhecer um pouco mais sobre eles Por que Cris? Por que qualquer DARF aí é maneiro? O ruim é você ser um DARF Por que é ruim ter um DARF? De todos os DARFs Vamos lembrar Existe uma que Teve a aparência dela toda desfigurada O DARF O DARF Vader nem vou tentar explicar que o cara não tem nem pinto Outro perdeu seu corpo físico e apenas pode andar por avatares sombrios O DARF O DARF Sifios ele é um cadáver vivo literalmente Um cadáver Tradução Não O lado sombrio da força nunca compensou Por isso que Seria Jedi é a melhor parte Porque imagina se vocês Pudessem Ter a vida eterna após a morte É o lado bom, gente E eu estou falando do canone de Star Wars Não da vida real Porque Eu sou católico e acredito que vamos para o paraíso se formos pessoas boas Não comentem suas religiões aqui embaixo Não comentem Esse não é um vídeo de religião Esse é um vídeo de Star Wars Aliás, sabiam que Star Wars quase foi confundido com uma religião Na época que foi lançado E muitas igrejas aboliram Star Wars Para os seus fiéis Mas mesmo assim não deu certo Por conta que é uma obra ficcional e Que é inteligente Não cai Nessas É uma obra ficcional A mesma coisa que dizer que, sei lá, o DARF Vader é real Não, mas eu adoraria ter um cosplay Adoraria um cosplay de Darth Vader Mas não ser o Darth Vader Por quê? Eu nem vou ter que explicar Que o cara não tem pau Também adoraria uma Fantasia de Mecha Também seria bem legal Imagina você se vestir de Mega Zord No meio da Comic Con Ou Hatsune Miku Também seria bem legal É Eu usaria uma fantasia de Hatsune Miku Ou da minha própria personagem de RPG Quem diria Imagina que foda seria Eu vestido como eu mesmo Não seria a fantasia na realidade Seria tipo roupa normal Porque eu no jogo sou sempre assim Porém, matamos o Blaze E acabamos mais um momento Eu não sei porque eu conversei isso Mas estávamos falando sobre essa merda aleatória Até o próximo vídeo Dura, dura, dura Dura, dura